Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Na quarta reportagem da série Histórias de Bairro, você conhece um pouco mais da história do bairro 13 de Julho, um dos locais mais nobres de Aracaju, mas que enfrenta alguns problemas ambientais. O bairro da 13 de Julho é uma região nobre da capital, ao encontro dos rios Puxim e do rio Segipe, com uma das vistas mais belas da cidade e palco dos mais nobres e luxuosos empreendimentos e imobiliários de Aracaju. Mas antes de se chamar Bairro de 13 de Julho, o local era conhecido por outro nome, chamado de Praia Formosa. Antes disso, antes ainda de ser conhecido como Praia Formosa, aquela curva ali onde hoje é o Yacht Club de Aracaju, era justamente o que as pessoas consideravam o fim da cidade. Depois da curva era o fim de Aracaju. Isso nos idos de 1900, quando a cidade sofria ali uma série de intervenções de urbanização das suas áreas centrais. E esse bairro 13 de Julho, que hoje a gente conhece, essa imagem da forte relação da presença dos rios, da presença do rio Segipe mais fortemente, do mangue, do verde dos mangues, em perfeito contraste com as torres residenciais e suas varandas, é uma imagem emblemática de Aracaju. Diante dessas mudanças urbanísticas, arquitetônicas, e também após a mudança de nome, foi dado início ao processo de elitização do bairro. Havia um projeto maior para a área de valorização, de elitização. Antes ainda desse processo de valorização e elitização, houve a troca do nome de Praia Formosa para, finalmente, Praia 13 de Julho. 13 de Julho, que é uma data que marca a Revolução Tenentista no estado de Segipe. Mas apesar das revoltas militares que aconteceram na área, ali era um lugar que viviam pessoas muito simples, como pessoas do segmento da pesca, enquanto subsistência. Essa Praia Formosa, antes de ser Praia 13 de Julho, e posteriormente Bairro 13 de Julho, era uma área onde viviam simples pescadores, em suas simples construções, ligados à relação com o rio, ligados à pesca enquanto subsistência. Alguns anos depois, novos planos urbanísticos chegaram ao bairro, e foi iniciada a construção da linha de frente da 13 de Julho, que permite uma grande sociabilidade, como os calçadões. Foi construído ali também um calçadão, o calçadão da Praia 13 de Julho, que é um importante local de encontro, de sociabilidade, de prática, de esportes, na cidade de Aracaju. Sueli mora no bairro há aproximadamente 13 anos, e fala sobre as condições do calçadão para o lazer. Uma das grandes vantagens de morar na 13 é o calçadão, que é um lugar maravilhoso para fazer atividade física, bom para corrida, para andar de bicicleta, um lugar tranquilo e agradável. Mas por estar tão próximo das belezas naturais de Aracaju, existem alguns contrapontos do bairro que afetam diretamente o meio ambiente. A gente vivencia naquela área, na nossa percepção ambiental, um mau cheiro fortíssimo. Esse mau cheiro fortíssimo é decorrente de uma estratégia de urbanização que foi apropriada de forma indevida. Isso é algo muito importante a gente conhecer, é algo muito importante de ser esclarecido. Amanhã, no último episódio da série Histórias de Bairro, você conhece um bairro que cresceu em torno de um shopping e é caracterizado pela sua verticalização. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã! Tchau!